Vai começar mais um episódio do Bate-Papo Empreendedor. O programa de hoje está na cidade de Botucatu, localizada a 270 quilômetros da capital, com cerca de 140 mil habitantes e 135 mil consumidores em potencial. Você vai entender porque aqui a New Móveis Planejado se tornou uma empresa com referência em sucesso e inovação, aliando qualidade, bom gosto e sustentabilidade. Esse aqui do meu lado é o empresário André Alvarenga. É um prazer estar aqui, viu André? Prazer é meu receber você aqui. André, começa contando pra gente como é que surgiu a sua ideia de começar a empreender. Bom, eu sempre tive o sonho de ter o próprio negócio. E como eu trabalhava sempre em indústria, como empregado, eu decidi fazer um curso de administração, me graduei em administração de empresa para quando terminasse conseguir se empreender. Como é que foi essa transição? No que você trabalhava antes e como é que foi encarar esse mundo dos negócios? Bom, eu trabalhava no ramo aeronáutico, era técnico em métodos de processo, uma área bem técnica. E após terminar a graduação em administração de empresa, eu achei que estava preparado para empreender. Então, eu simplesmente fui lá, pedi o meu desligamento da empresa. Conta pra gente como é que foi esse processo e quais foram as principais dificuldades dele. Bom, como eu era graduado, acabei de me graduar em administração, eu simplesmente sabia o procedimento técnico para se abrir uma empresa, se montar uma empresa. Então, fiz lá todo o procedimento, porém com pouquíssima ou nenhuma experiência no dia a dia de empreender, de fato. Todos os processos que envolvem o negócio da empresa. Então, eu tive várias dificuldades, desde contratação, formação de preço, uma série de detalhes que dificultaram muito. Foi o início do trabalho. A primeira empresa não deu certo. Qual você acha que é o principal fator responsável por isso? Falta de conhecimento, de funcionamento de pequenas empresas. Mesmo você tendo a graduação em administração? Mesmo tendo a graduação em administração. Porque na graduação a gente não tem o dia a dia, não tem a dinâmica do negócio em si. Falta muito conhecimento, falta muito preparo. Depois você tentou um outro negócio. Exato, exato. Então, achando que está aprendendo com a prática, nesse tempo todo, assim, tentando aprender comigo mesmo, no dia a dia, com os erros. Mas, achando que corrigi algumas coisas e errei em outras. Infelizmente, a segunda vez também não deu muito certo. E mesmo não tendo sucesso nos dois negócios, você partiu por terceiro. Conta pra gente como é que foi essa experiência no terceiro negócio e de onde vem essa resiliência, né? Pois é. Então, depois de muito errar, aí resolvi pedir ajuda para o Sebrae. Aí que começou, né? Eu, primeira, a minha necessidade que eu percebia, a primeira coisa seria formar preço, de fato. Aprender a formar o preço para ver se o negócio era viável, né? Então, imaginando que eu já sabia montar um plano de negócio, a formação de preço foi o meu calcanhar de Aquiles nos outros negócios. Então, eu pedi ajuda nesse primeiro momento para a formação de preço. Fiz um curso lá no Sebrae. E logo em seguida, eles começaram a me apresentar, assim, N oportunidades. Vários outros cursos interessantes, né? Que eu achei que eu teria que mais me qualificar, né? Então, eu fiz o Empretec, o seminário Empretec, que me deu uma visão muito interessante, né? E a partir do Empretec, né? Eu comecei, assim, a visualizar um universo diferente de empreender, né? Posturas diferentes, comportamentos diferentes que me trouxeram, assim, uma visão nova de negócio. E de que forma você aplicou o que você aprendeu na New Móveis Planejados? Bom, essa é uma fase de muito planejamento, né? Muito planejamento. Porque a gente, assim, cria, então, se abre uma lente na visão da gente, na experiência, onde eu observei várias oportunidades de implementação. Porém, a gente tem que seguir um certo planejamento, porque nada acontece assim muito de repente. Então, eu fiz vários planejamentos, comecei a testar algumas coisas e começaram a dar retorno, né? Várias coisas começaram a funcionar. Estou até hoje planejando e implementando. Planejo, implementa e testa, né? Esse é o caminho que vem dando certo. De que forma o sucesso da New Móveis Planejados mudou a sua vida? Bom, eu consegui mais qualidade de vida, eu tenho como valor a família, eu prezo muito a minha família. E com esse novo modelo, com esse sucesso agora, com a forma com que eu distribuo minhas atividades no tempo, eu consigo hoje passar muito mais tempo com a minha família. Eu tenho dois filhos pequenos e isso é uma falta que eu tinha antes. Como eu trabalhava demais nos negócios, para os negócios, eu não tinha tempo para mim e para a minha família. Hoje eu posso dizer que eu consigo conciliar o trabalho e a minha família, que para mim é muito importante. Entendi. André, conta para a gente como hoje você faz o marketing da sua empresa. Nós temos uma estrutura, temos uma empresa que nos presta serviço para gerenciamento de mídias sociais, em redes sociais, nós temos também um plano corporativo da Unicasa, onde nós fazemos uma campanha nacional. Então, temos toda uma estrutura de marketing que é feito um planejamento durante o ano e todos os meses, ou a cada três meses, acontece um evento promocional. Qual você acha que foi o ponto da virada depois de uma sequência de insucessos? Qualificação. Qualificação, estudo, preparação e o apoio que o Sebrae me deu. Esse foi, sem dúvida, o ponto principal. Você pode citar alguns exemplos para a gente? Claro. A parte de formação de preço, que foi o ponto de partida mesmo. Eu entendi na teoria e na prática, porque o Sebrae tem um modelo de consultoria que nos ajuda na prática a como resolver essa questão. Uma vez conhecendo, de fato, qual é a margem que eu posso trabalhar, qual é o preço que o mercado está disposto a pagar, eu pude planejar toda a parte financeira, toda a minha estratégia de crescimento da empresa. Você fala muito em planejamento, mas com certeza colocar em prática também é um desafio. Quais foram as dificuldades que você enfrentou nesse meio? De fato, de fato. Planejar é muito bom e funciona tudo redondinho. O que mais eu percebi dificuldade para implementar o planejamento é o trabalho com as pessoas, as pessoas envolvidas, as pessoas que não estão no mesmo nível de consciência ou de conhecimento onde eu me desenvolvi. Ou seja, você passar essa visão ou essa necessidade para um gerente ou para um consultor de vendas ou para um montador é distribuir todo esse planejamento em toda a estrutura da empresa. Você fazer uma pós-graduação, uma especialização MBA em gestão de pessoas, porque eu percebi que eu tinha que transpor essa dificuldade que eu tinha de passar essa informação para toda a equipe. Então, em resumo, é planejamento, dificuldade de execução, pessoas. Então, eu preciso traduzir todo esse planejamento, essa minha ideia, para que todas as pessoas em seus diversos níveis consigam compreender. Para uma pessoa que quer começar a empreender, qual a dica que você dá? Primeira coisa, busca o Sebrae, vai até uma agência do Sebrae, apresenta a tua ideia, junto com a equipe, elaborar um bom plano de negócio para analisar a viabilidade do negócio, sim ou não, fazer toda uma previsão financeira, toda uma estratégia, né? E, sim, sempre com o apoio, sempre buscando uma qualificação, colocando tudo isso em prática. É a fórmula do sucesso. Qual você acha que é o diferencial do seu negócio? Bom, o diferencial do meu negócio é que nós não somos uma marcenaria, né? Nós somos uma loja de imóveis planejados. Isso significa que nós não fabricamos aqui, em Botucatu, aqui na minha loja, o todo o nosso produto, né? Nós temos isso como uma grande indústria, né? Que fica em Bento Gonçalves, de 50 mil metros quadrados. Eles têm todo o maquinário automatizado, né? Com robôs fazendo pintura, né? Ou seja, é uma qualidade diferenciada. A precisão, onde eu consigo garantir para o cliente esse produto final. E nós temos todo um modelo de apresentação e elaboração de projeto com realidade virtual. Ou seja, aqui o cliente consegue visualizar o projeto, que é um sonho, na realidade, né? O que nós vendemos aqui para o cliente, inicialmente, é um sonho, né? Não tem algo ainda que exista, né? Ele tem uma ideia e isso a gente consegue traduzir para o cliente através de ferramentas tecnológicas. Então, temos projetos em 3D e nós utilizamos um óculos de realidade virtual que aumenta a realidade, a percepção do cliente em relação ao que ele está comprando. Porque o grande risco é o cliente comprar e depois, na hora que nós estivermos lá na casa dele, instalando, ele descobrir que tinha algo que ele não gostou. Então, a gente se cerca de vários recursos tecnológicos de inovação para que ele possa ter essa visualização. Isso é um diferencial nosso. Para poder oferecer o melhor para o cliente, né? Exatamente. Bom, André, você tem uma estrutura de montagem aqui, né? Vamos lá conhecer? Vamos lá. André, conta para a gente o processo depois que os móveis chegam até a loja. Então, depois que ele chega aqui na loja, o material é todo separado, né? Na realidade, ele vem separado da fábrica já, por peça, embalado individualmente, né? E cada peça tem a etiqueta do cliente, informando o nome e o ambiente em que ele é montado. Chegando aqui, nós separamos, né? Cada pilha de produto para cada cliente e após a separação e o agendamento na casa do cliente da montagem, nós fazemos algumas pré-montagens aqui. Por exemplo, o gabinete de cozinha, nós conseguimos montar alguns módulos, né? Para que a gente fique menos tempo na casa do cliente, né? Isso... Então, em todo tempo, vocês se preocupam com a qualidade e o bem-estar do cliente? Com certeza, porque quanto menos tempo nós ficarmos na casa do cliente, mais satisfeito ele vai ficar. E assim, nós garantimos toda a montagem que ela está dentro dos padrões, dentro do que foi especificado no momento da compra. Então, vamos conferir essa qualidade de perto, né? Agora a gente vai para a casa de um cliente e mostrar para vocês tudo de pertinho como é que é feito esse processo, né, André? Vamos lá. Bom, nós chegamos aqui na obra, né, André? E aqui onde a mágica acontece e o sonho do cliente é colocado em prática, né? Conta para a gente um pouco desse processo. Isso. Então, após... nós fazemos aquela pré-montagem no nosso depósito, na área de montagem, aí nós trazemos até aqui e fazemos a complementação da montagem, né? Todos os ajustes finais, eles são feitos aqui nesse momento, né? Todos os detalhezinhos são concluídos aqui. Então, vocês se preocupam desde o momento em que o cliente entra na loja até o último parafuso a ser colocado, né? Exatamente. Todos os detalhes são cuidados com muita atenção. E o processo final, a gente se encerra com a entrega do manual, né, de garantia do produto e fazemos um check-in de satisfação do cliente. Bom, André, muito obrigada por ter compartilhado sua experiência com a gente. Nós ficamos por aqui. Até mais um Bate-Papo Empreendedor. Empreendedor.